Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha Mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina de Deus para a minha alma. Dá-me tua bênção para que eu faça todas as minhas ações sobre vossos olhos maternais. Amém. Vim de Espírito Santo, vim de por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Maríssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Vim de Espírito Santo, vim de por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Maríssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Vim de Espírito Santo, vim de por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Maríssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos do primeiro ao último homem que existirá na Terra, para dar a Ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a Tua divina vontade, em divina vontade, nessa ação que estou a fazer, em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat Fiat Fiat. Estou, nesse momento, meditando, estou nesse momento meditando, né, aquilo que Luísa viveu e é impelida a ficar de cama por períodos de tempo, acentuava-se a incapacidade de comer pela primeira vez. E é chamado o confessor que a liberta do estado de petrificação. E aqui Luísa conta pra nós, no seu sofrimento, o que ela passou. Tendo a boca sem deixar, deixando-se alimentar, né, até a boca ficava toda fechada, sem poder comer, sem tomar nada. E ela até se coloca à disposição do Senhor, pedindo pra ele, dizendo ao padre que era o demônio, né. E ele diz pra ela não ter medo, porque se for o demônio, ele iria libertá-la. E aqui eu vejo o poder do sacerdote, né, a graça que tem o sacerdote na nossa vida, na nossa igreja, que Jesus deixou pra nós, ele sendo o primeiro sacerdote. O poder que tem nas mãos dos seus filhos consagrados, Jesus. Nós queremos pedir essa graça, de nós respeitarmos. Muitas vezes, as pessoas não respeitam o sacerdote, não tem amor ao sacerdote. E nós precisamos amá-los como se fosse o próprio Jesus. A respeitar, a pedir a sua bênção, porque é ele ratificando no céu toda a graça pra nossa vida. E assim, dando-me obediência, perseguindo-me com a cruz, estudando-me a mover os braços. Porque até os braços de Luísa ficavam todos paralisados, todos petrificados. Como se tudo tivesse tornado uma peça só. Ela não conseguia se movimentar. Quanto sofrimento, né. E ela atribuía isso à santidade do confessor. Que quando ele chegava, ela melhorava. E a gente precisa mesmo pedir, né. Eu, no começo da minha caminhada, eu fazia muito isso. Eu tinha sempre um padre como meu diretor espiritual. Nós precisamos desse diretor espiritual como Luísa teve. E ela sentia amparada pelo seu confessor. Como se ele fosse o próprio Jesus, né. E essa graça, nós devemos atribuir a Jesus que nos deu a graça de termos o nosso padre, o confessor, né. E nós precisamos recorrer a eles, né. Pedindo a bênção, pedindo a proteção divina, né. Eu me lembro que no começo da minha caminhada, né. Eu passei por várias tribulações, várias perseguições, né. E um dia eu fui caluniada, né. E o meu paroco hoje, que até está hoje, eu estou na paróquia dele novamente. Voltei para a paróquia dele. Tudo é graça de Deus. Eu voltei para a paróquia dele. E hoje estou aqui servindo ele na paróquia. Santo Agostinho. E eu lembro que uma vez, numa calúnia minha, ele que me amparou, né. Ele veio e me socorreu. E disse para mim, Silânio, não deixe nada, nada tire sua paz, né. E ele disse essas palavras para mim. O que está escrito lá no capítulo de São João, no versículo 5, 6, 7, está escrito que eles vão perseguir, né. Se eles fizeram assim, aquele que busca o Senhor será perseguido. Porque se fizeram assim com os profetas, quando irá conosco. Então, Jesus nos dá essa garantia através das mãos dos sacerdotes. Eles que são o canal de Deus, a graça de Deus para nós. Que nós possamos sempre honrar os nossos sacerdotes. Amá-los e servi-los de todo o nosso coração. E outras vezes, o padre, o sacerdote me amparou. Quantas vezes o padre Geraldinho e outros sacerdotes me aconselharam no meu sofrimento, né. Com o meu esposo, né. Quantas vezes eu fui amparada pelo sacerdote, eles me dando a palavra que eu precisava ouvir. Porque eu estava à mercê, né. Das mãos, muitas vezes, do inimigo mesmo. Porque o inimigo, ele vem com tudo para destruir, né. A nossa vocação, nossa missão. E se a gente tem um sacerdote para nos amparar, a graça de Deus está conosco. E o sacerdote tem esta graça, esse amparo, né. Que eles podem fazer tudo, né. Por amor a Jesus. Porque eles são os consagrados, são os eleitos. Em nome do Pai, eu quero agradecer a Jesus, né. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradecer a Jesus pelo dom da vida da Luísa. Por ela ter passado por tudo isso, por amor a nós. Para deixarmos a nós a divina vontade. Aí, o que seria de nós sem essa divina vontade? Hoje é isso que eu peço. Para que toda a sua igreja, os sacerdotes vivam essa divina vontade. Cada um de nós. Cada um que escute esta meditação. Reflita que você precisa viver. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio. Agora e sempre. Amém. Fiat, fiat, fiat.